Lindo Música Esse Johnny que tá aqui É o Drabo Monde de AKM Tira o dedo daí É mano, deixa de culpar a família Deixa, deixa de culpar o vizinho Deixa, deixa de culpar o tom fô Que tá embora no mato a sofrer sozinho É mano, deixa de culpar a família Deixa, deixa de culpar o vizinho Deixa, deixa de culpar o tom fô Que tá embora no mato a sofrer sozinho É mesmo você que tá pedindo muito Da hora a pouco É mesmo você que tá pedindo muito Da hora a pouco É mesmo você que tá pedindo muito Da hora a pouco É mesmo você que tá pedindo muito Da hora a pouco Solta Música Deus também só vai te abençoar Quando parares de pensar que são as tuas coisas que vêm de Cristo E nós como não merecemos as nossas coisas é que tá vindo feitiço Vocês que acordam às doze gostam muito de invejar quem acorda às cinco Não é sobre quem vai na igreja, é sobre quem tem coração limpo Mal acordaste e reclamaste e não lhe agradeceste pela vida Vocês não gostam de falar com Deus quando estão numa situação aflita Lesbo é mensagem no WhatsApp, mas nunca te vi uma lera bíblia Depois quando nada dá certo, gostam de vincular É mano, deixa de culpar a família, deixa, deixa de culpar o vizinho Deixa, deixa de culpar o tom, vou que tá embora no mato a sofrer sozinho É mano, deixa de culpar a família, deixa, deixa de culpar o vizinho Deixa, deixa de culpar o tom, vou que tá embora no mato a sofrer sozinho É mesmo você que tá pedindo muito, tá hora a pouco É mesmo você que tá pedindo muito, tá hora a pouco É mesmo você que tá pedindo muito, tá hora a pouco É mesmo você que tá pedindo muito, tá hora, povo Vai, vai Os que não nos viram a trabalhar, vão falar que tamo a gastar muito Os que não nos viram a sonhar, vão falar que tamo a exibir muito Mas o papá, o papá, o papá lá em cima sabe Mas o papá, o papá, o papá lá em cima sabe É, mas não deixa de culpar a família, deixa, deixa de culpar o vizinho Deixa, deixa de culpar o topo que tamora no mato a sofrer sozinho É, mas não deixa de culpar a família, deixa, deixa de culpar o vizinho Deixa, deixa de culpar o topo que tamora no mato a sofrer sozinho É mesmo você que tá pedindo muito, tá hora, povo É mesmo você que tá pedindo muito, tá hora, povo Deixa, deixa de culpar o vizinho Deixa, deixa de culpar o vizinho É a griga sua, neguim Respeito Obrigado.